Não tem que ter compromisso aqui, amor Aleluia, Aleluia Você não observa, vá ser o nome do Senhor É verdade, isso é com a palavra de Deus Eu vou pro cais livre pra ser da igreja E já vai pegar a sua espada e ele tá no sal Viu? Vá ser o nome do Senhor Se você andar sem a sua espada e ir fora Vá ser o nome do Senhor Cada um que ele trouxe a sua espada e o único espada para o abuso Vá ser o nome do Senhor Vá ser o nome do Senhor Eita Deus, Aleluia Vá ser o nome do Senhor Vá ser o nome do Senhor Quantas pessoas estão abatidas Quantas pessoas estão fracas e estudando a pé Vá ser o nome do Senhor Vá ser o nome do Senhor Vá ser o nome do Senhor Leva um do Espada Não tem espada melhor que essa Eita Deus Se a nação de entregar por trás Tivesse aqui ó Deus te protege Eita Deus Aleluia Ô moleque Põe que boca com espada Pode ser Pode ser a mão do Senhor Você te maguma Todo o tempo A espada sumando Vá seja o Senhor Espírito de Deus É o Senhor formal Ó o vale Que seja o Senhor Espírito de Deus Levanta a mão para o óbvio Vá seja o nome do Senhor Deus está aqui O Espírito de Deus Está aqui neste lugar Deus de poder de glória Vá fazer o dia Eis que você é a autoridade Para pisar na cabeça Da serpente E do escorpião Vá seja o nome do Senhor A serpente é o diabo Vá seja o nome do Senhor De verdade Você está debaixo Dos pés de Satanás Mas hoje quem está Vá seja o nome do Senhor Quem está debaixo Dos pés de hoje Não A coisa é verdade Para o Senhor Quem está debaixo Dos pés de Deus Não é o diabo Vá seja o nome do Senhor É verdade Deus Aleluia O Espírito de Deus Comece a receber na sua vida Ao som de Deus Louva a sessão do Senhor Comece a receber o renoço Glória a Deus Aleluia Se eu perguntar aqui Uma coisa verdade Quantos quer vir isso aqui Irmão Vamos para o ar